A Universidade Federal de São Carlos está entre as melhores instituições de ensino superior do país. Foi fundada em 1968 e conta com cerca de 14 mil estudantes em cursos de graduação presencial, à distância e cursos de pós-graduação. A UFSCar oferece cursos nos três campos do conhecimento acadêmico, ciências biológicas, exatas e humanas. O campus da UFSCar em São Carlos é muito bem estruturado. O restaurante universitário, também conhecido como RU, oferece refeições no almoço e jantar para milhares de estudantes, com preço acessível. A BCO, ou Biblioteca Comunitária, disponibiliza para empréstimo livros para alunos e para a comunidade em geral, tendo um grande acervo tanto de livros acadêmicos quanto de obras literárias. Há ainda o Hospital Universitário e a UZI, que oferecem atendimento médico aos estudantes. E a Pista da Saúde é um ótimo lugar para quem procura um ambiente tranquilo para fazer a sua corrida matinal. O campus é estruturado em departamentos por cursos ou áreas. Os chamados ATs são prédios de aulas teóricas, onde alunos de quaisquer cursos podem ter aulas, além dos prédios administrativos. Para os aventureiros, o bosque e o cerrado podem render bons passeios e ótimas fotos. Dentro do campus, ainda temos quadras e o ginásio poliesportivo, moradia estudantil e espaços para eventos como o Teatro Florestan Fernandes, os auditórios da BCO, Bento Prado e o Teatro de Bolso. As lanchonetes e quiosques oferecem uma boa alimentação em diversos pontos do campus. E se você não quer andar para conhecer o campus, um ônibus circular é oferecido gratuitamente para transporte dentro da UFSCar. E aos poucos, a UFSCar se revela para seus alunos. É difícil conhecer tudo de uma vez, então esperamos que esse vídeo possa ter sido útil a vocês. Mais informações no site da UFSCar disponível na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E curta a nossa página e também fique atento para os próximos vídeos sobre as outras universidades de São Carlos. E acompanhe todas as novidades e conteúdos que a ProBicho traz para você.